E a Copa do Nordeste 2022, 16 equipes na busca da taça e claro que você vai acompanhar tudo com exclusividade na tela da TV Tambaú, assunto para Cristiano Sacramento. Olá, boa noite para você que acompanha o Tambaú da gente, entramos definitivamente na contagem regressiva para a Copa do Nordeste. A competição começa já no próximo sábado e na abertura você vai acompanhar aqui na tela da TV Tambaú uma reedição da final de 1994 entre CRB e Sport. É grande a rivalidade entre pernambucanos e alagoanos e vai estar mais uma vez estampada toda essa energia aqui na tela da TV Tambaú. Lembrando a você que as equipes paraibanas Souza, Campinense e Botafogo estreiam em sequência. A primeira equipe paraibana a jogar na Copa do Nordeste é o Souza. A bola rola no próximo domingo contra o CSA no Marizão. Na terça-feira é a vez do Campinense encarar o Náutico nos aflitos em Recife. E na quarta o Belo joga no Almeidão em João Pessoa contra a equipe do Sergipe. Por mais um ano as emoções da Copa do Nordeste estão estampadas na tela da TV Tambaú e no SBT. Copa do Nordeste na TV Tambaú, a Copa dos Clássicos é aqui. Valeu Cris. E olha, começaram hoje as matrículas da rede estadual para alunos novatos.